Fala pessoal, por acaso você tem algum site abrindo do nada, um monte de vírus ou anúncios aparecendo na sua tela Um monte de coisa falando que você ganhou não sei quantos reais, que o seu celular tá com vírus Enfim, eu vou mostrar pra você como remover isso aí, tá? Como remover qualquer vírus e anúncio do seu celular Isso aqui funciona tanto pra iPhone quanto pra Android, é a ideia a mesma, né? Então, enfim, vamos lá, a gente tem que fazer algumas coisas aqui Primeira coisa, a gente tem que descobrir o que que tá causando esse problema E aí tem algumas causas que podem tá causando esse problema no seu celular Pra isso, você tem que ir lá nas suas configurações E aí você vai entrar aqui em aplicativos e vai procurar o aplicativo de navegador que você usa A maioria das pessoas usa o Google Chrome, né? Mas se você usa outro navegador, você vai fazer a mesma coisa com o navegador que você usa Daí você vai vir aqui em armazenamento E aí você vai clicar aqui em gerenciar armazenamento E aí você vai clicar aqui em limpar todos os dados, tá? Isso aí vai apagar todos os dados do seu Google Chrome E enfim, eu não vou fazer isso aqui porque eu não tô com esse problema de vírus Nem de anúncio, mas se você tiver, você faz isso Outra coisa que você pode fazer é vir aqui dentro do próprio Google Chrome Você vai vir aqui em três pontinhos, em configurações E aí você vai vir aqui em notificações Logo em seguida ele vai abrir as suas configurações Você vai vir aqui em configurações de notificação no app E aí ele vai te mostrar quais são os sites que podem te mandar notificação No caso aqui, ele só tá mostrando o Google como um site que pode me mandar notificação Mas pode ser que no seu caso tenha algum site estranho que você não permitiu Eu, por exemplo, aqui eu já bloqueei um monte de sites Que eram sites que me mandavam esses pop-ups chatos Você pode ver que isso aqui tá bloqueado Então você pode bloquear os sites que você quiser E pode inclusive bloquear todas as notificações Se você não sabe qual o site que tá te mandando essas notificações Você pode bloquear todos de uma vez só Vamos lá, supondo que você resetou o seu Google Chrome Você apagou todos os dados, você olhou os sites que te mandam notificação E mesmo assim o problema não for resolvido A gente ainda tem duas outras coisas que a gente pode fazer A gente vai voltar nas configurações E vamos vir aqui em aplicativos E aqui o que você vai tentar fazer? Tenta achar um aplicativo Ou ver se você encontra um aplicativo estranho Que talvez não tem nenhum ícone Que o ícone é preto Ou que não tem nenhum nome Algum aplicativo estranho que você não instalou Pode ser que esse aplicativo esteja te trazendo essas propagandas, esses vírus Já aconteceu comigo um tempo atrás Por exemplo, eu instalei um aplicativo Na Google Play mesmo, na Play Store E esse aplicativo tava me mandando um monte de anúncio aleatório Toda hora abrindo o site Nada a ver Enfim, tava com esse problema lá Então, se você olhar aqui E encontrar algum aplicativo que você não instalou Você clica aqui E você pode desinstalar ele Por exemplo, né Eu tenho esse aplicativo aqui Ele não é um aplicativo ruim Ele é um aplicativo normal Ele serve pra baixar vídeos Mas eu posso desinstalar Se você encontrar algum aplicativo estranho Que você não instalou Última coisa que você pode fazer Mas geralmente você já vai conseguir resolver com essas três É clicar aqui nesses três pontinhos E vai vir aqui, ó Em acesso especial E onde tá escrito aqui Aplicativos administradores do aparelho O que isso aqui vai te mostrar? Vai te mostrar quais os aplicativos que podem fazer qualquer coisa no seu celular Basicamente, eles podem administrar o seu celular Podem mudar a senha Podem mudar a questão de segurança Redefinir o seu celular Enfim, fazer qualquer coisa E no meu caso aqui Eu só tenho um aplicativo da Microsoft E um aplicativo do Google Que serve pra encontrar meu celular Se eu perder ele Né E no caso, se eu ativar ele aqui Se eu perder meu celular E não encontrar ele em lugar nenhum O aplicativo do Google consegue detectar Onde é que tá meu celular Mas como é do Google Não tem problema Agora, se tiver algum aplicativo estranho aqui Desinstale esse aplicativo na hora Porque, enfim Provavelmente é vírus mesmo Então é basicamente isso Com certeza, alguns desses métodos Vai conseguir eliminar os vírus E as propagandas do seu celular Espero ter te ajudado Se você tiver alguma dúvida É só escrever aí nos comentários Esse foi o vídeo Muito obrigado Até mais Valeu Falou E tchau